Fala Banda da Beleza Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui numa série de Pokemon Go E bom galerinha, na ultimidade eu nem lembro mais o que a gente fez Se eu não me engano ó, se eu não me engano hein, se eu não me engano Aí a gente conseguiu a nossa amorrebazinha né, que eu nem sei onde ta mais Eu acho que é no nosso computa... Ai ta travando Ixi, travou tudo Eu sentei a bica em tudo, ai meu Deus do céu, mas ta beleza, ta beleza, ta beleza, ta beleza Sentei a bica em tudo, deixa eu voltar pra cá, volta pra cá Uh la 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 la, eu não vou nem relar nesse computador mais Porque senão vai dar zica né Bom, eu queria pedir pra vocês o apoio de vocês Deixar com o seu like e com o seu favorito Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então vamos ter mais 3 vídeos além desse Então meu, por favor, já apoie o vídeo com o seu tapão Não gostei E vamos lá né Bom, mano, esses caras aqui não dormem não mano Oh, agora é 8 horas da manhã Eu to gravando aqui, vocês não dormem não Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, só problema, só problema Oh, eu to ficando bravo com esse negócio ai Tô ficando bravo, oh, isso dai é bullying mano Isso dai é bullying É bullying, 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 bullying Bullying, 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 bullying Bullying pronto, oh, oh, 1, 2, 3 Oh, a móvel não caiu Pronto, 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 pronto Bom, o que eu tenho que fazer mano Ô, o Luiz não ta me respondendo Eu vou deixar outro recado pra ele aqui Então vamos lá Vamos quebrar esse negocinho aqui Porque ele não ta me respondendo Ele não ta me respondendo Então sabe o que eu vou fazer? Meu Deus Nossa, o cara tem um Onix Shine mano Tá, vou fazer assim ó Deixa eu acender a luz Deixa eu acender a luz que eu vou ficar louco pro Luiz Luiz Vamos Fazer Um Torneio de Equipes Barra O Wolf Mas ele não vai querer Ele não vai querer Sabe porquê? Porque ele ta arregando 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 Ta arregando desde já Nossa cara Tem um Coffee Shine mano Nossa senhora O cara tem um Mano Pior que o meu time ele ta muito bom velho Ele ta muito bom Só tem que combinar mano Só tem que combinar mano O que que eu tenho ó Eu tenho vários bagulho desse daqui ó Eu tenho vários negócios desses Eu tenho que combinar com o que que é bom mano Eu to ligado que Power Brace é bom velho É bom É bom Eu tenho no Mewtwo e no Blaze Que eu vou por no Swampard também vai Tch O Razor Cloud O Razor Clown Esse daqui deve ser de... Não mano O Metagross veio com isso daqui já Então deve ser aquele... Oh, esse daqui é amarelinho, 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 amarelinho Powerband, não sei, velho, pior que eu não sei Pior que desse negócio aqui eu não sei Mas eu acho que não tem muuuuito nada a ver, não Acho que não tem muuuuito nada a ver, não Tá, deixa eu comer aqui Eu comi na vida real, mas eu também como aqui, tá ligado? Eu como no joguinho também Meu, não tem muito o que eu fazer, mano Porque, tipo assim, o meu cash, ele tá muito insuficiente no jogo Tipo assim, eu até tenho dinheiro pra comprar pokébola, essas paradas assim, tal, tal, tal Mas, mano, o meu cash em si tá muito limitado, velho Muito, 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 mano E, meu, o que me resta é travar uma batalha com o Luiz, mano O que me resta é travar uma batalha contra o Luiz Tá ligado? Eu vou, tipo assim, ter que desafiar o Luiz pra uma super batalha aqui Bom, a partir de hoje, eu e ele começamos uma aventura pra ver quem vai se tornar o melhor treinador pokémon Bom, então, tipo assim, a gente vai ter que treinar as duas equipes pra ver quem que vai ficar melhor Tipo assim, a minha equipe contra a equipe dele, entendeu? Então, vamos ver Confere aí Então, eu espero que vocês curtam e deixem o seu like sobre isso Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Demorou, galera? Então, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Hoje eu vou mostrar mais três vídeos além desse Então, me segue aí embaixo, que é muito importante E é nóis Um beijo e...